Oi, pessoal! Voltando aqui pra dar dicas pra vocês de filmes. Não necessariamente todos são novos, mas são todos muito maravilhosos. Vamos começar pela Netflix. Quero indicar o filme Nayed, da história da nadadora Diana Nayed, que é interpretada pela Annette Bening, e a sua melhor amiga e treinadora, que é interpretada pela Jodie Foster. A Nayed é uma nadadora profissional. O sonho da vida dela é nadar de Miami até Cuba, que dá mais ou menos uns 160 quilômetros. Então o filme tem uma narrativa dessas tentativas que ela faz, do treinamento, da resiliência, da relação próxima dela com a Jodie Foster, e chega uma hora que ninguém mais acredita no potencial dela, porque ela já falhou, e eu não vou dar spoiler, mas vale muito a pena pra vocês verem uma grande história de resiliência. Agora vamos falar de Máfia da Dor. É um filme sobre uma mãe solo que luta bravamente pra criar sua filha com condições dignas, e ela entra numa startup farmacêutica. O que é pra ser uma trajetória ascendente economicamente, se mostra um perigoso esquema de extorsão. Isso mostra o que o ser humano é capaz de fazer quando ele tá desesperado pra alcançar alguma coisa que ele deseja muito, não importa as consequências. Agora vamos pra Prime. O pior vizinho do mundo é um filme com o Tom Hanks. Eu adoro o Tom Hanks, adoro tudo que ele faz, acho que ele sempre pontua as atuações dele de forma brilhante. Então, como o próprio título diz, o Tom Hanks é um viúvo mal-humorado que mora num condomínio. Ele fica muito próximo dos vizinhos, uma família, especialmente a mãe de família. Então, mostra a amizade inesperada e as relações humanas. É um filme muito legal, mexeu muito comigo. Agora vamos falar do filme Golda. Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel. Em 1973 teve a guerra de Yom Kippur, quando Jordânia, Síria e Egito atacaram Israel. E ela ali, como primeira ministra, teve que articular tudo o que ela ia fazer, como o Israel ia se defender. E é brilhantemente interpretado pela Helen Mirren. Ela tinha que ter ganhado o Oscar, porque foi assim, acho que a interpretação e caracterização mais surreais que eu já vi. Pra quem quiser entender um pouco da guerra que tá acontecendo agora, vale começar por esse filme, Golda. Agora vamos pra Apple TV. Eu queria falar de Sharper, com aquela ruiva maravilhosa Julianne Moore, que é um suspense como se fosse em quatro capítulos e todas as histórias se encaixam entre si. E tem um plot twist o filme, muito maravilhoso. Pra quem gosta de suspense, o filme me prendeu bem. É muito, muito legal. No começo a gente acha que é uma história de amor e depois a gente vê que é um baita suspense daqueles. Todas as peças começam a se encaixar. Assistam, é demais. Agora vamos falar de Close, que foi um filme indicado, a melhor filme estrangeiro em 2023, que aborda os relacionamentos numa idade tão complexa que é a adolescência, entre dois amigos. E os julgamentos e essa amizade desses dois meninos acabam impactando a vida dos dois de forma definitiva. É muito lindo esse filme. A narrativa, o roteiro, a direção, a sensibilidade dos diálogos. Pra quem tem filhos adolescentes, eu recomendo demais. Close, na Apple TV. Assistiu? Você não chorou muito? Eu não chorei, porque quando eu assisto o filme sozinha, acharam. Quando eu tô acompanhando, eu não acharam. Nossa, mas que filmão, hein? Eu não chorei. Obrigado.